Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo aqui no nosso Ninho e hoje nós vamos começar o dia falando de Valorant É isso aí, aquele jogo novo da Riot, um FPS estratégico baseado em CS misturado com Overrun, uma parada muito louca E que tem tudo pra dar muito certo e provavelmente já vai nascer com o competitivo mais absurdo que a gente já viu Porque tem uma galera de vários competitivos diferentes já focando nesse jogo, então o jogo tem tudo pra dar certo Vamos ver hoje a gameplay do Sova, eu acho que é assim que falo o nome dele, se eu tiver errado vocês me corrigem aqui nos comentários, não tem problema É pra isso que tem comentários nesse canal aqui, ok? Então vamos lá, vou jogar na tela, deixa like e se inscreve no canal, dá aquela força de sempre Vamos ver aqui junto, analisar junto a gameplay do Sova Se você quiser acompanhar o Valorant, se inscreva nesse canal porque certamente você vai receber muita novidade, dicas e gameplay Tudo que você puder sobre o jogo, porque eu tô curtindo muito a ideia do jogo, parece ser muito interessante Vamos lá, vamos entender como vai funcionar isso tudo aqui Então, ó, o jogo tem classificação indicativa pra 14 anos, né? Vamos lá, Sova Olha isso, cara Eita, não é isso na barriga Eita, isso é quase que é um bote, né? Sova Russo O Sova é russo, pra quem não sabe, tá? Eu vou detalhar cada uma das habilidades dele aqui pra vocês, pra gente entender como elas vão funcionar durante o jogo Lembrando que o Valorant é um CS com habilidades táticas Todas as habilidades dos personagens são baseadas em algo tático, algo que mude a estratégia do game Vamos lá Primeira coisa que a gente vai ver aqui é ele utilizando o número 4 pra ativar o seu drone coruja É assim mesmo o nome, pelo menos assim, numa tradução livre Porque em inglês tá o drone, né? Então é um drone coruja Olha aí, já tá rolando um clima aqui entre a gente Vamos lá, vamos dar play aqui e você vai ver que ele vai ativar esse drone Esse drone aqui, ele pode disparar um Firebolt E ele marca a pessoa, ó Ele vai aqui pelo canto E aí, ó, repara que ele, ó, marcou Target E aí então o aliado vai ver ele, né? Então ele tá marcado, ele tá sendo exposto E aí o cara já chega, ó Atira nele Só que aí temos um outro cara que vai atirar no aliado dele, ó Ele não deu tempo de marcar Ele cancela o drone E, ó, vai pra cima E já faz a eliminação Agora nós temos uma outra habilidade dele Que é a habilidade assinatura É o dardo virote de reconhecimento Tá? Na tradução livre seria virote de reconhecimento Parece uma flecha, né? Mas na descrição que eles liberaram na internet Tá virote, né? Tá bolt Aqui é uma flecha, como vocês podem ver É uma flecha, mas tudo bem Então é flecha de reconhecimento É como se fosse, pra quem aí é, né? Já fã de Overwatch Sabe do que a gente tá falando É a flecha do Hanzo E revela o cara Só que diferentemente da flecha do Hanzo Essa flecha pode ser destruída, ok? Se o cara, por exemplo, tacar ela ali e não revelar ninguém De longe você pode destruir ela Pra continuar não revelando ninguém, ok? Vamos lá Atirou a flecha O tempo de recarga dela é muito alto 35 segundos, ok? E aí você vai ver que é uma flecha que tem um sonar Ela dispara alguns sons E revela aonde tá a pessoa Aqui no canto direito a gente consegue ver o player escondidinho Olha que maneiro E aí aquele aimbot de novo É muito roubado isso E é isso que eles mostraram Infelizmente a gameplay do Sova Não sei porquê Não foi completa Nós não conseguimos ver A suprema dele Que é o que faz ele ser incrível Porque ele é um caçador E a suprema dele é a seguinte O Sova vai disparar até 3 tiros 3 flechas Eu não sei se é com aquele arco dele Mas eu imagino que seja com arco E essas flechas vão atravessar o mapa Vai causar muito dano aos adversários E aqueles que não morrerem Ficarão revelados por um tempo A gente não sabe por quanto tempo A gente não sabe se tem um limite de distância Mas o que está escrito no que eles liberaram para a imprensa É que a flecha atravessa o mapa Ele dispara 3 flechas E essas 3 flechas vão atravessar o mapa Revelando o adversário e dando muito dano Ao que indica Não chega a ser um dano mortífero Porque como a gente falou no começo A ideia é de que as habilidades não matem os players Elas sejam mais estratégicas Mais táticas Então pode ser que Essa flecha Ela meio que prepara Para a eliminação Se encostou no cara Revela Ele fica praticamente miado É só você chegar e dar aquela finalização no cara Eu acho que o Sova É um dos must pick do jogo Porque a habilidade de ver através da parede Como a gente viu aqui No fim É que ele revelando Aquela jogadora ali no canto direito É uma das coisas mais roubadas Que você pode ter num FPS É se você já jogou CS E pegou algum hacker Que antes de você sair da parede da caixa Você já tomou um pipoca e morreu Você sabe do que a gente está falando É sim uma das habilidades mais fortes do jogo Mas temos aí em contrapartida Que ela pode ser destruída E isso já é bem bacana Uma outra habilidade do Sova Que a gente não viu É o seu virote explosivo Que seria a sua flecha explosiva Porque como a gente viu Ele não usa virote Eu não sei porque colocaram o Bolt Na tradução Na tradução não Na liberação que eles fizeram Para a internet e para a imprensa Mas tudo bem Vamos lá Esse virote é o seguinte Ao disparar a flecha Ou o virote Ele vai bater no chão Ou na parede E vai emitir uma onda Estática Que dá dano Não precisa acertar diretamente o alvo Você só precisa que Ele esteja no raio de impacto E assim você vai causar dano Então é tipo como se fosse um Virote De choque Vai dar umas paradinhas E aí você vai causar dano Claro que provavelmente Se você acertar diretamente No cara o virote Pode ser que isso dê algum dano maior Mas ainda não temos certeza Porque como eu disse Infelizmente Não entendi porque Que eles não liberaram A gameplay do Sova Completo como dos outros Mas vou ficar na aguardo Vai que eles liberam logo Esse beta fechado Para todo mundo jogar logo E fazer bastante conteúdo De Valorant Eu espero que vocês estejam Curtindo esses vídeos curtinhos De Valorant Aqui no canal Deixa muito seu like Se inscreve aí Por favor Comenta aqui embaixo Muito sobre o Valorant Se você quiser que eu continue Com esses vídeos no canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Fica firme Fica God Fui